Olá gente bonita! Cabela Cabelho revelou que 2018 foi o melhor ano da vida dela e que nunca tinha se sentido tão feliz. Pode parecer precoce demais né, porque ela só tem 21 anos. A carreira de cantora começou mesmo aos 15, no teste para o X Factor e a partir daí, a vida dela mudou completamente. Tá, mas o que aconteceu em 2018 pra ela considerar esse ano como o melhor da vida dela? Foi a carreira, foi a Lauren Tareg, vamos comigo desvendar esse mistério! Sob o nome de Carla Camila Cabelho Estrabal, Camila nasceu em Corrimar, Cuba em 3 de março de 1997, mas os pais dela, a cubana Sinue Estrabal e o mexicano Alejandro Cabelho se mudaram para o México quando Camila tinha 5 anos. Pensando em dar um futuro melhor pra Camis, eles queriam migrar pros Estados Unidos quando ela tinha 7, porém com o dinheiro apertado tudo fica mais difícil. Os pais disseram que estavam indo pra Disney e foram 36 horas de ônibus pra Miami. Coragem né? Elas ficaram na casa de amigos da família até que a mãe achasse um trabalho. O negócio é que a própria Camila se lembra quando a mãe teve que pedir dinheiro em um posto de gasolina pra comprar leite. Mas ó, águas passadas, a mãe conseguiu um job em uma loja de roupas e ainda teve que falsificar o endereço pra matricular a filha numa escola melhorzinha. E se você tá se perguntando onde é que tava o pai nessa história, ele foi ilegal pro país, lavando o carro pra tentar pagar as contas. Até que o tempo passou e depois de muita ralação, eles montaram uma empreiteira. E o primeiro passo pra fama foi quando ela participou das audições do X Factor, com 15 anos. E como a família era muito fofinha, eles foram um divã, ela, o pai, a mãe, a irmã e a avó, numa viagem de 12 horas, praticamente uma pequena Miss Sunshine. Camila cantou a música Respect, da Aretha Franklin, infelizmente, depois de algumas semanas mandaram ela pra casa. Mas, graças a Simon, Senhorita Cabello voltou ao lado de mais 4 meninas, porque a ideia dele era montar uma girl band, que é o que você tá pensando sim, 50 Harmony. Elas conseguiram o terceiro lugar no X Factor, em 2012, mas antes de ser oficialmente conhecida como 50 Harmony, elas já foram as Lilas e a 1432, que significa I Love You Too. Em menos de um ano, elas fizeram um show de abertura da Demi Lovato e lançaram seu primeiro single em 2013, chamado Miss Moving On, que se tornou um sucesso extraordinário nos Estados Unidos. Depois de três álbuns, Better Together, 727 e Reflection, elas já estavam famosas no mundo todo, com bilhões de plays no Spotify e se apresentando duas vezes na Casa Branca. O negócio é que a Camila se sentiu meio perdida no estilo do grupo, assim como o rumo que a vida dela tava tomando, que ela queria mostrar mais da identidade latina de tutupão dela. Por causa disso, ela passou a escrever as próprias músicas e colaborou com o nome de Camila Cabello apenas, com o Shawn Mendes, em I Know What You Did Last Summer, mas sem deixar de fazer parte do grupo. Agora pergunta se as meninas gostaram. Claro que não! Depois de um tempo, elas não conseguiram mais seguir o mesmo caminho. Camila deixou o grupo em 2016 e com a saída dela surgiram um monte de boatos e polêmicas. Camis não se deixou abalar e um ano depois desse término, ela lançou Havana, que entrou no top 20 da Billboard, como o melhor hit do ano. Depois desse enorme sucesso, a cantora lançou seu primeiro álbum solo, Camila. Em 2017, ela conseguiu se consolidar na carreira solo e no final do mesmo ano, ela conheceu Matthew Hussey, atual namorado, no set do programa Today Show. Apesar dela já ter namorado, o Austin e o Mahone e os boatos com o Shawn Mendes, foi com o Matthew que ela decidiu juntar as escovas de dente. Cá pra nós quem shippa ela e a Lauren comenta aí com o emoji de sapo! E o casal Camila e Matthew oficializou o romance em fevereiro de 2018 e estão juntos até hoje. Depois da carreira solo mais o boy na vida dela, dá pra entender porque ela disse que esse foi o melhor ano da vida dela, sem falar nos vários prêmios que ela ganhou, então vamos torcer pra que 2019 seja ainda muito melhor! Agora me diz aí qual a sua música preferida da Camila Cabello? Você ainda tá de luto pelo Fifty Harmony? Tô te esperando aqui nos comentários e se gostou, compartilha esse vídeo, dá uma dedada aí no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!